Tem uma curva que se chama gaussiana, que é a felicidade de todo o engenheiro, que é o seguinte, imagina o seguinte, eu tenho aqui uma curva, tá? Bom, vocês vão entender o que é essa curva. Imagina o seguinte, a gente chama de curva do sino. Imagina que eu tenho a seguinte curva. Essa curva aqui. Aqui é a quantidade de pessoas. Imagina que a área da curva seja a quantidade de pessoas que está em cada região dessa. Então eu tenho uma quantidade de pessoas aqui, eu tenho uma quantidade maior de pessoas aqui, porque a área é maior, eu tenho uma quantidade mais ou menos igual de pessoas, um pouco maior aqui. E eu tenho uma grande quantidade de pessoas aqui. Ok? Digamos que essas pessoas aqui, todas essas pessoinhas que estão aqui, sejam as pessoas que têm um nível de consciência baixo. Você tem um grupinho aqui. Digamos que essas aqui sejam as pessoas que têm um nível de consciência médio. Aqui são pessoas que têm um nível de consciência um pouco mais alto e aqui é o maior nível de consciência. O teu objetivo é empurrar essa curva para que ela fique assim. Ou seja, pessoas com um nível de consciência baixo, um pouquinho. Pessoas com um nível de consciência médio, um pouco. Pessoas com um nível de consciência razoável, um pouquinho a mais. Pessoas com um nível de consciência grande. E hoje, toda essa galera aqui. Entenderam a lógica? Quantidade de pessoas. Qual é o teu trabalho? Empurrar a curva. Ou seja, empurrar a quantidade de pessoas que têm um nível de consciência baixo, em massa, em escala, para você conseguir aumentar o nível de consciência daquela galera toda. Só que tem mais gente aqui, não tem problema. Você está sempre empurrando. É isso que vai fazer uma hora com que você tenha um grupo gigante de pessoas com um nível de consciência alto querendo comprar de você. E aí você começa a vender em escala. Só que você não parou o trabalho. Continua tendo gente entrando aqui. Continua tendo gente entrando no topo do funil. Aí um monte de gente vai para o meio do funil. Aí tem um monte de gente lá no fundo, mas aí já tem mais gente entrando no topo. E vai embora. É isso que é pensar em escala. Quando a gente fala de venda massiva, é isso. É você vender de maneira massiva. É você ter muita gente indo em direção ao nível de consciência cada vez mais alto. Muita gente, ao mesmo tempo. Porque você está tratando todo mundo online. E no online você automatiza processos. No online você faz anúncio para muita gente ao mesmo tempo. Quando o cara clica, você fala, opa, esse cara clicou. Faz um anúncio diferente para todo mundo que clicou no anúncio. Agora, faz um anúncio diferente para todo mundo que viu meu vídeo de 10 minutos, pelo menos até o minuto 8. Imagina isso. Você tem um vídeo de 10 minutos. Explicando longamente sobre o seu produto, serviço, o que você faz. Pô, o cara que viu até o minuto 8, esse cara está engajado, não é verdade? Você já pode fazer. Então o nível de consciência dele está alto. O que você faz? Um anúncio de oferta. Um anúncio de compra. Agora, agora você pode fazer. Porque o nível de consciência dele está alto. Você não vai gastar dinheiro à toa. A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida, na vida de vocês somente. Olha, aqui é o Conrado Adolfo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. Vem cá, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está tendência nesse vídeo, sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior nome do marketing digital Vidas do Brasil. Minhas unhas vão receber ele com um anúncio. Minhas unhas! Minhas unhas! Minhas unhas! Tchau!